Ficou fantasia! Aí todo mundo, eita porra, eu fui sem fantasia. Todo mundo foi sem fantasia, a mãe coisinha foi também. Aí abri um buraco da mesma coisinha dentro. Passou duas horas do espetáculo. Na hora de eu me apresentar para a piririca, era eu. Aí eu me levantei e disse... Paralhe, meu povo, meu povo! Aí, ó o bicho bebe! Disse, eba! O cabra tá respirando aqui! Eu peguei um monte de terra e dando ele no buraco. E o neném... Diz, vão matar a minha coisa! Eu disse, eba! Aí o neném dizia, tá lindo? Existe terra coisinha! Eu digo, não, deixa coisinha aí, vai passar três horas e meia. E o coisinha começou batendo nas tabas. Eu tavei o buraco dele respirar. Aí daqui a pouco, mais meia hora, coisinha, bufi, bufi, bufi. Aí eu dissesse, pô, vai morrer. E o neném dizia, é a minha coisa, dizia, é a minha coisa. Por amor de Deus, minha coisa, vai morrer. Aí dizia, é a minha coisinha, até as pernas estavam suando. Ele saiu dentro da coisinha. Ô, neném! Ô, neném! Aí, você até ali corre, corre, corre no microfone e diz... Que o espetáculo tá se acabando. Ô, meu povo! É que o homem que foi enterrado vivo, só aguentou duas horas e meia de enterro. E o neném botou ele nos braços e voltava a coisinha pra cá. E dava a coisinha lá daí. Aí coisinha era o palhaço pororó. Pororó? Coisinha subiu no tapé lá em cima. E eu era o merceno dele, né? Aí eu disse, mas pororó, cadê pororó? E coisinha lá em cima. Tô aqui! Igual assistindo no tapé. Aí coisinha disse, não, pô, minha namorada tá aí, a mulher que eu amo. Eu não posso fazer palhaçada. Eu disse, ah, eu sei que eu posso fazer palhaço pororó. Aí ele subiu lá em cima e disse, cadê o palhaço pororó? Tô aqui! Aí o povo morri, morri de rir, olhando coisinha lá em cima. E eu fazendo de conta que não tava bem, né? Aí entrou a mulher, que era a mulher que tava procurando o marido, que tinha perdido, né? E eu ia ver. Ela disse, eu quero saber onde é que tá o pororó. Que aquele bicho fez um finel e não quer assumir. Aí ela disse, eu juro por aquele que tá lá em cima. Que ele fez um finel. Aí coisinha disse, eu juro por debaixo. A chapa de coisinha cai em busca. Aí coisinha desceu primeiro que acaba. Então a chapa na boca. Ele começou a cuspir tempo. E Galo morrendo de rir. Eu já não era mais mercena dele. Eu chorava de rir. Eu já não era mais mercena. Ele foi em parará. Eu já não era mais mercena. Eu já disse, meu povo. Apaga essa luz que o homem elétrico vai chegar no seio e acender uma luz de duzentos e vinte volts na boca. Agora o Silvio não entendeu. Luiz, toca a bateria! Eu não entendeu, tu descascasse o Silvio, botasse a tomada. Mas botasse a tomada. Deixa o peito pegar nas pontas. Aí eu encurrei as pontas. Eu vi as pontas de fim. Acesa aquela miséria. E os pés de caixa, um curupino agora. Luiz, toca a bateria! Meu povo, apaga essas luzes de um ciclo fantasia. Que agora, a atração final. Odílio, pegando o lume elétrico. Aí ele pegou nos fios e aí... Tum! Quando ele caiu, foi do outro lado do palco. O cabelo fumaçando e os pés saindo. Aí eu morro de rir. E o Lílio estava piscando os olhos. Ele escorre que o meu põe. Aí Odílio... Odílio escapou. Odílio escapou, ele levantou o olho para eu e disse... Onde é que eu estou? Tu tá junto com fantasinha! Luiz... Luiz soltou os pós da bateria e correu! Fantaninho! Comprimei que correu! Aí ele disse... O que foi que aconteceu? Cadê o Lílio? Cadê a luz? Onde bom é que eu estou a botar essa luz? Tá na boca! Engoli essa luz! Agora amanhã tá ali... Essa não deu certo! Amanhã... Eu vou atirar na boca de pé! Foi! Um tiro de uma bala na boca! Foi! É isso na minha boca não! Atirar na boca de bode! Foi! Eu lembro! Foi! Eu vou atirar aqui! Foi! É você lembra também! Você só tem lembrança! Tá tirando de bola! Tá tirando de bola de кровi! Oh de bode! É mio não... Eu disse Odílio... Vamos parar que o Bré repara! Estou preso! Vai escapou! O escapaco dessas... Os cabelos de Odílio pareciam que ele tinha visto o cimito...